Bem-vindos a mais um vídeo de chamada aqui no canal Novelas e Cia. É realmente genial. Vai, conta logo. Você vai ter que levar a Marisol pra fora de São Paulo. Este é o único problema que eu vejo da Marisol ser operada em Monte Azul. Tia Carmen pode cuidar dela. O que você acha, Marisol? Vai fazer um filho nela. Um filho? A Marisol morre no parto e o seu filho se torna um herdeiro do doutor Augusto Lima do Vale.